Salve família, voltamos com o nosso modo carreira jogador misturado com o Rumo Estrelato, porque nesse episódio, nesse vídeo, a gente vai continuar usando a câmera que parece o Rumo Estrelato. Eu curti muito, eu vi que teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas nesse episódio aqui vamos continuar com ela. E a gente tem um duelo importante, mano, a gente tem aqui ó, o Leipzig fora de casa e o primeiro jogo a gente empatou em casa, então a gente não pode dar bobeira contra o Leipzig. Mas antes a gente tem aqui Premier League, na Premier League a gente errei, simplesmente a gente tá destruindo, classificação aqui, o City tem 81 pontos, o segundo que é o Arsenal tem 57, é uma diferença tipo gritante, tá? Rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal e já vamos começar com tudo aqui contra o Everton, um aquecimento pro jogo aí de volta da Champions League contra o Leipzig. E agora a gente tem o Etihad Stadium, né? Então, cara, o City tem dois estádios, pelo menos quem assistiu o vídeo de ontem, viu que a gente jogou ontem no estádio chamado City of Manchester City Stadium. Uma parada assim, e agora a gente tá jogando no Etihad Stadium do City. Estranho. A gente tá indo pra cima aqui já, já vamos soltar o chute, nossa, mas passou raspando. O da hora dessa câmera, gente, é olhar, é ter essa visão na real, né, do estádio assim, de frente, dá pra ver bem os detalhes, os gráficos são bonitos. Então, cara, essa câmera dá uma imersão boa mesmo. E agora a gente, com o jogador que a gente tá já bem apelão, ela fica mais fácil, né? Olha aí, a gente vai cortando todo mundo, boa chegada, Haaland tocou, a gente escapa, cruzamento, tirar ali o zagueirão. O City já veio pra cima do Everton aqui, início bem forte, cabeçada, rala no cantinho, o goleiro catou, mano. A gente vai pressionando o Everton. Vou pedir a bola, vamos tentar fazer diferente. Boa bola. Acabei escapando. Não, errei o drible, mano. Olha os caras chegando agora, né, eu errei. E olha o contra-ataque que eu dei pro Everton. Vai chegando, bem tabelando, chute, isolou. Ih, rapaz, que bola, hein. Tira daí. Ih, Théo. Jogou na gente. Sai. Já toca aqui de lado. Vem o City. Haaland tem na frente aqui. Solta no Balverde. O Balverde carrega. Ah, bola difícil, né? Bola difícil do Balverde. Olha o finta que a gente fez no cara, já tocou no Beller. Quem sabe esse ataque. Quem sabe esse ataque. Tel. Ah, tá impedido, mano. Boa jogada. Vamos lá. Haalandinho tem uma chance de ouro. Haaland soltou o pé. Golaço. Gol. Finalmente a gente consegue abrir o placar com 40 minutos no primeiro tempo. O Haalandinho soltou o pé, amigos. O homem é impossível. Como a gente leva, leva, solta o pé. A bola fez uma curvinha bonita ainda e gol. Everton quer empatar no finalzinho ainda no primeiro tempo. Olha o perigo. Olha o perigo. Manhã. Estranha essa defesa do manhã. Mas deu tudo certo. Ih, Beller. Errou o passe. Está o Beller. Agora ele acertou. Deu um tapa bonito. A gente vai chegar. Tem um cara aqui marcando a gente. Faz a finta, não. Ele consegue. Tem o Beller na atrás. Vem o City. Haaland tenta um toque no Dembélé. Deu ruim. Abraham carregando. Está marcando ali. Boa, boa, boa. Tira daí, Theo. Boa, Theo. Vim buscar a bola. Escapamos do Abraham. Veio aqui atrás da gente. Olha o Haaland. Escapou o Haaland. Perdeu. Olha o Dembélé. Boa bola. Valeu o passe por cima. Salva o goleiro. Mano, a bola do Dembélé foi linda. Tentei tirar o goleiro na cavadinha. Não deu. Cara, eles podem... Vai, 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 Theo. Boa, Theo. Nossa senhora. Tudo bem. Lá vai o Beller. Carrega. Foi falta, mas o Juiz deu vantagem. Beller. Toca no Haaland. Beller. Devolve no Lucas. Tem dois em cima. Traz para a linha de fundo. Limpa. Está muito marcado. Caramba, que jogada. Vamos. Solta no Dembélé. Dembélé. Devolve no Lucas. A batida salva o goleiro. Mano, toda a jogada foi linda. E o cara ganhou o cartão por causa daquela chegada que ele deu no Lucas lá atrás. No início da jogada. Olha lá. A gente driblou o cara. Nossa senhora. Foi muito violento. Escantei. Vamos tentar de cabeça. Zagueiro mais altão. Pulou bem. Boa bola. Três dedos. Mano, essa câmera vendo a curva é lindo, né? Pena que não foi tão no ângulo. Opa, recuperou uma bola. Soltou. Soltou. Vamos chutar. Ué. Mandei chutar. Não chutou. Sobrou no Haaland. Mano, eu tinha mandado chutar de primeira. Não entendi porque não foi o chute ali. Acabou a partida. Passamos em branco. Mas vencemos. Isso que importa. E o City, no geral, fez uma boa partida. Acho que o Maninho só teve uma defesa difícil, cara. Ó. Eles deram duas finalizações. Uma defesa difícil do Maninho. A gente teve mais chances. O goleiro deles foi bem na primeira etapa. E, cara, preparação do jogo que importa contra o Leipzig, né? Que é importante. Liga dos Campeões. Não posso perder minha vaga titular. Isso não pode acontecer agora. Vamos ver. Tem treino. Ufa, tem treino. Tem treino. O treino salva a gente, manos. O treino salva a gente. Isso é a mais pura verdade. E, cara, a quarta de finais é o seguinte. Como eu falei no início do vídeo, a gente matou o primeiro jogo na nossa casa. Agora a gente decide lá na Alemanha. E olha só. Inter e Barça também brigando ali por vaga. Foi 1x1 o primeiro jogo. Juventus e Atlético de Madrid 1x1 também no primeiro jogo. Real Madrid e Chelsea 1x0 para o Real Madrid. Então, os duelos todos bem equilibrados. Tivemos três empates nos primeiros jogos da quarta de finais. E apenas uma vitória de 1x0 do Real Madrid contra o Chelsea. Bem pegado essa edição de Champions aqui. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que vai me assustar, né? O time está meio cansado, né? A gente já entrou cansado contra o Everton. E não tivemos muito tempo de recuperação. Isso pode ser um problema agora. Só o Haaland que está bem cansadinho e dembeleu um pouco. Então, talvez não seja tanto problema assim. Eles têm um time muito bom e competitivo. Tem excelentes jogadores. Araújo, Kipembe, Mendy. Tem ali o Sakal, Gravenbert, o Skamaka, que é um bom atacante. Inclusive, no Fã Mobile ele é bom, né? Tinha uma cartinha boa que eu tinha ele. Ele destruía. E o nosso time é o nosso time monstro. É um time monstro. E a gente tem que vencer, velho. Tá? Empate, qualquer resultado. Tipo 1x1, 2x2, 0x0, pênaltis. A gente tem que vencer. E vai ser um jogo na chuva que é pior, né? Perfiro quando está um tempo ensolarado bonito. Mas, enfim. Vamos fazer o nosso. E começou a partida. Vamos lá. Jogo decisivo demais. E olha só. Já briga no meio campo. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro está aqui comigo. Mano, lembrando... Rolou uma caneta linda. Vamos para cima. Tem o Dembélé lá. Opa, o cara chegou, hein? O cara, mano... Chegou por trás ali e já ganhou o quarto amarelo. O Leimer perdeu a cabeça ali. Já estava sem a bola e chegou pesado. Vamos lá. Vem jogada de saiada. Vamos tentar o chute travado. Valverde briga. Rapaziada, quem não assistiu o vídeo passado, o primeiro jogo contra o Leipzig, o goleiro dele salvou muita bola. Mas muita coisa, tá? Foi 0x0 que o goleiro dele escatou muito. Mas é um time muito bom e organizado. Boa. Haaland. Demorou. Demorou para fazer alguma coisa. Perdeu a bola. Olha como esse time consegue sair bem da pressão, cara. Eles vão tocando bem. Já estão no ataque. É adversário. Outro dia era colega. Explica isso aí. Mas é gostoso que você mata a saudade do roupeiro, do massagista. Dembélé tocou bem. Vambora. Vambora. A gente se manda. Invade a área. Vamos tentar o chute cruzado. Está sem ângulo. O goleiro salvou. Voltou. O goleiro pega de novo. Esse cara é um safado. Ele pega muito, mano. Que defesa absurda. Opa. Eles erraram. E ainda conseguiu ficar com ele. Já soltei no Dembélé. O Dembélé toca. Belleran. Era para o Belleran chutar. O City tenta a pressão. Eles se defendem como conseguem. Como podem. Vamos City. E o Haaland no meio. Bolão para o Haaland. O Haaland consegue. Lá vai Haaland. Lá vai Haaland. Defendeu o Ramiro. Que homem absurdo. Nossa. Pensei que o Dembélé ia pegar a bola, mano. De novo City. O City pressiona. O City vai tentando fazer o gol. E eles estão, mano. Com o goleiro monstro. Boa bola. Haaland. Salvou. Salvou na hora do PMB. Não. Escamaca. Lá vai ele. Bateu. Manhã. Salva. Cara, não é possível, velho. Esse time aí tem um pacto, mano. Escanteio. Eles quase marcaram. A gente pressionou eles o primeiro tempo inteiro. Cheguei brigando. Ganhamos. Valeu a briga. A gente vai na velocidade. Vai ganhando. Tem que vencer o goleiro agora que é um monstro. Lá vai Lucas. Bateu de esquerda. Ele salvou. Não é possível. Mano, não é possível. Não é possível. Não é possível. Ih, rapaz. Por que o Tom Mourinho saiu? Entrou o Hickey. Nossa, que alteração. Nada a ver. Vem, 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 vem. A gente consegue girar. A câmera deu uma enganadinha. Um chute colocado. Ele catou de novo. Voltou. A gente tenta escapar. Não dá. O Gravenberg marcou bem. Rapaz, alguém traz um prêmio para esse goleiro, mano. O cara simplesmente não passa nada. Já é o segundo jogo que ele faz a diferença. Vamos lá. Segundo tempo. O jogo é emocionante. Eles estão se defendendo bem. E o goleiro deles está fazendo uma partida gigante de novo. Calma. Tentei o toque no rala, não deu. O KPMB marcou bem. Vamos, pressão, pressão, pressão. Cadê? O meio campo não veio. E ele sai bem no contra-ataque. Esse é o perigo, né? Chegaram bem lá com o escamaca. Tem que cuidar. Escanteio para eles. Lance perigoso. Eles querem sair. Um contra-ataque, uma bola parada. Vamos lá. Já conseguimos levar na velocidade. Ganhamos o segundo. E agora? E agora? Tentou puxar. Chute cruzado. Não. Mano, não dá, cara. O que é isso, velho? O que é isso, mano? Escanteio. Bora, tentando achar o espaço. Bateu, ele pegou de novo. Ele pega tudo. Ele pega tudo. Não tem jeito. Vamos ficar aqui no rebote. Vamos lá. Cruzamento na área. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Vou soltar o pé. Salvou. Mano, rapaziada. Olha a quantidade de gente que tinha na frente. Olha a curva e a força que a bola foi. Ele vai lá e me pega a bola. Se esse cara não é o maior goleiro de todo o nosso modo de carreira, eu não sei. Tá saindo o Haaland, tá entrando o Foden. Cara, impressionante, mano. A gente tá macetando o goleiro desde a última partida. Ele cata tudo. Ai, ai, ai. Contra-ataque. Ih, rapaz. James perdeu. É o Saka e o... Vai, James. Vai, James. Rapaz, o Saka tá carregando. O James não consegue boar. Olha o Leimer. Boa, James. Não. Gravembert. Ai, ai, ai. Boa, James recuperou. Werner. Eu tô jogando de lateral esquerdo agora. O Werner carrega muito. E carrega bem. Linda bola. Dembélé. Gol. Parece mentira, mas não é. O City fura o goleiro. E ele abraça... Meu Deus, o que aconteceu com o Dembélé agora, mano? A mão dele quebrou ali. Cara, que bola do Werner. E ele bate e o goleiro não consegue chegar na bola. Eu acho que é pessoal, hein? O goleiro só pega contra o chute do Lucas. Contra mim, cara. Um absurdo. O City faz o gol. Cara, o que foi isso? A gente chutou muito. Chutamos bem. O goleiro pegou de tudo quanto é jeito, velho. E agora a gente fica um pouquinho mais tranquilo, né? Um pouquinho porque tem jogo ainda. Ó, os caras vão vindo. Raun tocou. Kim. Boa, Foden. Na raça. Na raça. Já soltei no Werner. Dembélé. A gente traz para o meio. Vai levando. Tenta mais uma finta. Vem o Leimer. Rapaz, que bola. Lá vem os caras. Grave em Berti. Chutou amanhã. Salvou. Vai acabar. Acaba. Passamos. Passamos num jogo muito difícil, cara. Quero ver a nota desse goleiro aí, mano. Na moral. Cara, cadê o goleiro? Cadê o goleiro? O goleiro teve nota de 7 só. Olha só aqui nos melhores momentos. Remiro, 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 Remiro. Mano do céu. O cara brilhou no jogo. De novo. De novo. Esse é o problema. De novo, né? O jogo passado ele catou tudo. A gente deu 8 finalizações. E eles eram duas. Eles tiveram duas bem perigosas. Amanhã catou. Mas o goleiro deles, cara. Que partida monstruosa de novo, né? Passamos, pelo menos, né? Passamos. E, cara, a impressão que dá é que com essa câmera os jogos ficam mais disputados, né? Tem notado isso desde o vídeo passado? Ficam mais reais. Pelo menos eu acho. Ó, City 1x0 no Leipzig. Barcelona 1x0 na Inter. Atlético-Madrid 4x3 na Juventus. E o Chelsea 3x2 aí no Real Madrid. Mas o Real Madrid vence nos pênaltis para o 5x4. Então a gente vai ver quem a gente vai pegar agora. Caramba, foi irritante, hein, Jé? Velho, dá moral, hein? O goleiro virou uma... Mano, eu chutava de tudo quanto é jeito que vocês viram, né? Finalizava bem, chutava bem forte. Power shot com curva, sem curva, reto, finalização de perto. O goleiro fechou o gol pra gente, mano. E a gente tem o West Ham agora. Outro jogo difícil. Não tem vida fácil na Premier League. Essa é a parada. Porque o campeonato, a Liga, só tem time bom. Essa é a verdade, mano. A maioria dos times aqui são muito bons. Apesar da nossa vantagem aí toda, né? A gente tá com muitos pontos na frente. Deixa eu ver aqui o calendário. A gente vai pegar o Real Madrid. Eita lasqueira. Real Madrid, City, Barcelona e Atlético de Madrid. Semi-final aí com três times espanhóis. E o duelo agora é contra o West Ham. Vamos lá, né? Olha o telão bonito no site do West Ham, mano. Mais um dia de chuva. Beller vai na jogada individual. Haaland. Tabela vai saindo. A gente consegue levar na frente. Tira do goleiro. Pegou no zagueiro. Não é possível nem beler. Haaland briga. A gente chuta de novo. Inacreditável. Cara, inacreditável. A gente tá zicado hoje, mano. Tamo zicado. Impressionante. Não. Ó o contra-ataque com o Dembélé. Não. Não. Não é possível. Manhã. Rapaz do céu. Já vou pra cima de novo. Ai, passei no sufoco. Deu ruim. Vai passar o Haaland. Que bolão pro Haaland. Nossa. Que golaço, mano. A gente só assistindo aqui. Que coisa maravilhosa, né? Olhando com essa câmera ficou lindo. Haaland estufa a rede, mano. Que coisa linda. E que bola também, né? Olha lá. A gente faz um lançamento perfeito. De esquerda. Ele domina e bate no cantinho. O time já recupera a bola. A gente sai aqui da marcação. Fechou. Sai fora. Boa jogada. Vamos levando. Ó o Valverde. Boa bola. Não é o Valverde. É o Vitinho. Dembélé. Tá cabeçado até, goleiro. Cara, é a terceira partida desse vídeo. Eu não marquei gol ainda. Tô agoniado. Boa bola. Ah, e acabou o primeiro tempo. City tá bem. O time tá bem. Só a gente não consegue marcar o bendito gol. Bora. Escapamos bem. Escapamos bem. Já passou o Vitinho. Vitinho. Haaland. Lucas fez a finta. Bateu. Finalmente. Finalmente. O gol saiu. Ele marca um bonito gol. O time foi trabalhando. Deu até um chute na bandeirinha ali, mano. Tá? Ah, maluco. Saisica. Saisica. Pior que a gente não faz uma partida ruim, né? E nem nos outros jogos. A gente jogou bem. Principalmente o Leipzig. A gente procurou o jogo o tempo todo. Os goleiros estavam bem demais. Agora, linda jogada. A gente sai ali do zagueiro. Aí, finaliza com curva pra tirar do goleiro. Escanteio. Boa. Será que a gente consegue ganhar? Dominou bonito. Bota no chão. Se manda. Tem um zagueirinho aqui ainda, ó. Ele tá acompanhando a gente de lado. Juntos para mais. A gente se manda. Transmissão ao vivo da Premier League. O cara vai vindo. Fique ligado. A gente cortou ele. Traz pro meio. Escapa de mais um. Olha o golaço. Não é possível, mano. Haaland. Haaland. Dembélé. 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 Bateu. Paulado, Dembélé. Gol. 3 a 0. E o gol do trio, né? Dembélé, Lucas e Haaland. Já vamos de novo. Vou passar Haaland. Boa jogada. Tem a chance. Bateu no cantinho. Gol. De fato, a Zika foi embora. A Zika foi embora. Não tem jeito. Boa bola. A gente consegue finalizar no cantinho. Se fosse no jogo contra o Leipzig, o goleiro ia pegar. Tem Belé. Boa bola. Ah, não deu pra girar ali de frente pro gol, mano. Queria botar o jogador de frente pro gol. Não deu. Dembélé. Vai, Werner. Tocou errado. Quase roubamos. Vai acabar. Vai acabar. O juiz apita 4 a 0, hein? Bom jogo do City. Depois desses dois gols, rapaziada, chegamos a 57 números super expressivos só na Premier League. Se a gente marcar mais 3, a gente fecha 60 gols, tá? Temos 32 partidas. Faltam ainda 6 partidas para acabar o campeonato. E agora a gente tem o jogo contra o Tottenham, que tá bem. Tem 60 pontos na quarta posição. E outra coisa, né? Deixa eu dar uma olhadinha com o calendário. Ó, o Real Madrid tá vindo, hein? Próximo episódio a gente já tem o duelo contra o Real Madrid. Vamos lá fechar esse episódio com mais um jogo. Mais um jogo bom, né? Tottenham contra o City. Tá aí o time do Tottenham. Eles estão bem cansados. A gente tem que aproveitar isso aí e tentar fazer um bom placar. E vamos. E vamos. Bola rolando. Vai passando fogo aqui, a gente já consegue resolver. Bom tapa do Belleran. A gente domina. Tem o Emerson marcando a gente. Marcou bem. É o Rodrigo, na verdade. Olha isso, mano. Apertado demais aqui. Mais espacinho. Rodrigo, ó. A gente sai. Que se eu não deixe. Olha. Boa bola do manhã. Já deu um toque bonito pro Belleran. Devolveu o Belleran. A gente sai do Rodrigo. Já dá um tapa pro Haaland. Lá vem Haaland. Lá vem Haaland. Lá vem Haaland. Demorou um pouquinho. Escanteia pro City. Lá vai o Dembélé na bola. Cruzamento. O Rodrigo tirou sem nenhuma reação, né? A bola bateu no Rodrigo. Olha o Rodrigo. Toca atrás. Evanilson perdeu. Boa. Vambora. Boa. A gente vai remenando no meio. O Haaland não sei se tá bom pra passe. Nossa, mano. Não era ali o passe, velho. Lá vem o Tottenham de novo. Evanilson. Boa. Boa bola. Escapamos bem. Vai passar aqui o Haaland. Boa jogada. Dembélé. Haaland. Soltando o Lucas. Lá vem o gol. Bateu. Pegou. Era no outro canto. O chute. A jogada foi linda, mano. Vamos lá. Jogadinha rápida. Será? Demorou, Dembélé. Demorou, Dembélé. Bola com os caras. Opa. Entregaram. Entregaram bonito. Não, Valverde. Eu tô na tua frente, cara. Passa que tu me dá lá pro Dembélé marcado. Evanilson. Abriu espaço. Passa o manhã, Catu. James. Que bola do James, mano. Será que a gente consegue levar na frente? Velocidade. A gente sai do Emerson. Vai vindo outro zagueiro. Traz. Opa. Na bola. Na bola. O jogo pegado, né? A gente não faz uma boa partida e o Spurs marca muito bem. Haaland. Por que que não tocou com o Dembélé na hora certa? Esse jogo a gente tá errando nos passes, né? Na hora de fazer os passes certos, o time... Boa, Valverde. Agora o passe foi bom. Se manda, Lucas. Bateu de direita. A bola foi pro lado. O time volta melhor. O time volta melhor no segundo tempo. Boa tabelinha. Vamos lá com curva. Nossa batida com curva não tá funcionando, mano. Olha o Tottenham aí. Borges marca. Acho que é esse o nome do cara. E o Spurs abre o placar com o Borges. Quase certeza que é o nome do cara, mano. Rapaz do céu. Bonito passe, né? Aí, ó. Agora foi o lindo passe na real. O time começa a trabalhar já a bola no meio campo. Passar a bola. Isso. Ah, não. É muito passe errado nesse jogo, mano. Acho que esse jogo não tem como a gente vencer, não. O time tá errando tudo, velho. Olha que bola. Perdemos. Tem a chance porque esse ia jogar daça amanhã. Boa. Já gira. Agora tem que funcionar. Arrancada. O cara tá marcando aqui do lado. Nossa, fechou bem demais. Que bolão. Olha o Rodrigo. Ajeitou. É. Tomamos o taca do Tottenham. 2x0 pros caras. Evan Nilsson. Contra-ataque lindo deles. Olha esse lançamento aí. E o Rodrigo dando mais uma assistência, né? Por cima da marcação. Cara, tá cheio de brasileiros esse Tottenham. Eles tão jogando bem e a gente tá sendo substituído agora. Não tem o que fazer. Vamos simular o resto da partida. 3x0. Cara, foi a nossa pior derrota na temporada. 3x0 contra o Spurs. Tudo bem. A gente tá com vantagem. A gente tá bem. Mas é um placar aí bem ruim, hein? Bom, rapaziada. Como vocês viram aí, tivemos jogos difíceis nesse episódio. Eu acho que mais por conta da câmera mesmo. Fica mais difícil pra mim. E aí eu não consigo aí ter aquela visão privilegiada de longe, né? De ir driblando todo mundo por onde eu quero. Ao mesmo tempo eu acho que fica mais real, tá ligado? O que vocês acham? Comentem aí. E no próximo episódio temos Real Madrid pela frente. Tamo junto e até mais.